Esse outro tipo de controle que eu estou falando é o controle com a isca formicida granulada. Esse é o controle mais tecnicamente realizado no Brasil. O próprio nome já diz isca formicida. Se é isca, ela vai atrair a formiga, que é como se eu estivesse enganando a formiga. Por isso o nome isca, para atrair a formiga. A isca é feita com polpa cítrica, sufluramida, óleo de soza e agente aglutinante. Então nós fazemos como se fossem pequenos pedaços de macarrão. Engano a formiga para ela levar para o formigueiro essa isca formicida, onde a formiga imagina que a isca é tão boa para ela quanto as folhas que ela carregaria. E ela imagina também que ela vai pegar a isca formicida, levar para o formigueiro para nutrir o fungo. Então ela não sabe que o que ela está levando é um produto ruim. Daí a gente entender que eu preciso enganar a formiga para que ela leve o inseticida para dentro do formigueiro. Porque eu não tenho como levar uma isca a 8 metros de profundidade. Mas a formiga tem, então eu engano ela para que ela leve esse produto.